Bora sera! Aqui já é bem tarde, são 3 da tarde, a gente acordou meio-dia hoje. É pai, senta aí. E a gente tomou café e aí agora a gente tava arrumando tudo e eu acabei de fazer chá, só que o chá tava muito quente, eu vou mostrar aonde eu coloquei pra esfriar. Ó, aqui é a porta que dá pra sacadinha lá fora, o meu chá tá ali ó, lá do lado de fora, esfriando. E os vinhos ali pra manter geladinho, ó. Dá até pra ver a fumaça do chá saindo. Uns 5 minutinhos eu pego. E aí aqui, tô com o computador que a gente tava vendo uns roteiros e agora eu tô vendo o vlog do primeiro dia pra poder soltar. E aí meu pai tá tomando um cafezinho. Ah, e essa cafeteira é a clássica daqui, né? Uhum, cafeteira italiana. Cafeteira italiana, cadê ela? Aqui ó, olha que lidinha. Quantas xícaras dão nessa daqui? Bastante. A minha irmã tem uma que é bem pequenininha assim, que faz uma xícara. E essa é a chaleira que eu fiz chá, bem... Esse café, esse tipo de cafeteira desde 1919. Sério? É prático, porque você põe a água, põe o café e ele... A água, o café ou o pó. E aí sobe. E aí só fazer assim, né? Derramar. É. Da hora. A gente resolveu sair do casulo quentinho pra dar uma volta. Que já escureceu, ó. Que escurece quatro e meia da tarde. Como o transporte público, ele para de funcionar às sete e meia, a gente vai fazer a pé, né? Parece que tá tudo fechado, mas parece que tem tipo um... Uma parte especial de Natal. Vamos pro negócio que a Rubi falou? Rubi é a menina que mora com a minha irmã. Nossa, não balança nada mesmo, né? A caneira. É, você viu só? A botinha. Ó, minha mãe tá com a botinha nova. Mostra a botinha, mãe. Bonita, hein? Eu tô comigo igual. Não tá com... E tá muito frio hoje, né? Mais um portal da entrada de Milão. Olha que lindo, tá todo iluminado. Olha as barraquinhas de comida. Crepe. Crepe com Nutella. Olha que você pega Minions. Aqui tem um lugar pra comer. Olha que lindo. Pegamos algumas comidinhas e a minha mãe tamo de batata frita. Isso aqui que ele disse que é batata também. Não sei. Uma coca. E eles estão comendo um lanche, né? É lanche do Kevin. Chucruti. Bem alemão, né? E é isso. Tá boa a batata, mãe? Tá, mas tá caindo na mesa. Tá caindo na mesa? Tá. Eu vou comer isso aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, o cara falou que é batata. A gente perguntou se era frango, né? Hum, é uma batatinha, ó. Hum, tá com papo. É uma batatinha. Mais ou menos, a frita é melhor. Ó, papai noel, gente. Com os anões, não. Com os gnomos dele, né? Os duendes. Bem legrinho. Baixinho, hein? Baixinho esse papai noel. Não, não, não. Olha o crepe, que delícia! Hum, tem açúcar por cima, manda ver pai. Minha irmã brincou de neve, soprou nosso açúcar, olha pai, eu tô suja aqui também ó, olha isso como eu tô suja. Vai cheirar a cocaína. Deixa eu sair de perna parte porque não vai espirrar de novo. É neve? É neve, vocês não queriam ver neve? Como os metrôs e os ônibus e os trans fecham agora às 7h30 hoje no Natal, a gente já tá voltando e também tá bem vazio aqui na feirinha. Não sei, provavelmente a gente vai jantar lá no apartamento mesmo, a gente comprou massa ontem. O vlog de hoje foi bem pequeno porque a gente não fez nada, a gente aproveitou pra dormir, descansar, rever os roteiros, ficar juntinho e é isso. A cara do papai desconcentrado. O veneno sabe o que fazer. Ó, molhou. Olha o ar, que barulho. Esse barulho de ar, você não tem lá. Não vai pegar o troco já. Filma, filma ó, gente ó, tá impressionante a temperatura externa lá. Nós estamos pegando a garrafa. Olha só. Tá muito gelada. Olha só. Trincando. Eu vou segurar a garrafa por vocês. Tá gelada. Muito mais gelada que a geladeira. É que hoje tá muito frio. Exato. Eu vou ensinar pra vocês agora. Esse é meu primeiro vídeo de YouTube. É um tutorial. É um tutorial. Esse é um abridor de vinho. Ele tem dupla função. Aqui você tira o lacre do papelão. Mostra. Esse metal vai cortar o metal. O lacre. O lacre. E aqui você vai extrair com X a rolha. A rolha. Isso. Primeiro nós vamos então... Vamos ao passo a passo. Isso. Pegue a garrafa depois de gelado do lado externo. Coloque no anel externo. Segure firmemente e role por 36 vezes. Ah, que exagero. Segura e solta. Tá lá. Tá lá. Você tira o anel da sorte. O anel da sorte. E agora? Na outra parte você pega o rolha. A rolha. A rolha. A flexa. O rolha. E roda a garrafa. Ah. Agora uma vez introduzido no objeto de destino. Rode o saca rolha. Com manteiga. Queijo. Seis centímetros e meio depois. Você pega a parte maior e puxa a parte superior. Descansa. Roda novamente. Com manteiga. Já não dá pra puxar? Não. Aí você realmente termina com o... Viu. Ah, entendi. Cheira a rolha. Cheira. La bene, va bene. Está bom. Este bene. Meravilloso. Meravilloso. Aí você põe um pouquinho. Sente o buque do vinho. Um buque. O limão está na garrafa. Suave. Não. Antes da garrafa. André. Pelo amor deandate. Pelo amor deandate. Desculpa. Olha a Paty. É quase uma chef de cozinha. E o meu prato é o primeiro. Hum. Obrigada. Grazie. Olha que lindo. E gorgonzola. E gorgonzola. É gostoso. Hum. O melhor de Milão. O melhor de Milão. É bom. Eu vou gravar com vocês. O primeiro sorvete feito na Europa. Não é o primeiro feito. Não. Eu que escolhi esse sorvete. Por que você escolheu esse? Porque é bonitinho. Olha. É o chardinho. Só que não deixaram. Não querem que eu coma agora. Então come. Eu sou teimosa porque foram muito não. Eu vou comer. Come. Vê se é bom. Se eu conseguir abrir. É bom. É bom. Delícia. Meravilloso. Meravilloso. O que você não pode deixar de trazer em uma mala de intercâmbio. Isso é importante. Isso é diferente da temperatura. Se não fosse bom não estava vazio. 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 Esse aqui eu peguei hoje. Estava no lixo. Vazio. Ah bom. Esse aqui é novo. Vazio. Mas o que seria uma pitada natural? É uma pitada natural. É uma pitada natural. Sem sódio. Sem conservantes. Sem conservantes. Sem glutamato. Não. Pra quem prefere uma pitada natural? Vai. Mostra todos os sabores. Esse aqui é italiano. Óbvio né. É o melhor. Não precisa pôr na tua caminha. É o melhor. É o melhor. Faz assim ó. Só que é da Itália. É. Aí. Aí tem o americano. Que é com o movimento da Caeta. Olha o argentino como é bom. Só tem. Ah é o meu preferido. É o meu preferido. Só tem um chorinho aqui ó. É o melhor. É o argentino. O argentino combina com o que? É o favorito do Elias. Esse aqui. O da vovó. Que é o da vovó. Ele adora. Gosta uma velha. Não é Elias? Ótimo. Oi. Tá maravilhoso. Muito. Esse aqui é o favorito da Rupert. Que é o jamaicano. Ela ama. Ah é gostoso. Tem gosto. É. Tem gostinho de limão. Esse aqui é o do Elias. Porque ele adora uma merluza congelada. Merluza congelada. Esse com limão. Esse ele ama. Merluza congelada. Esse aqui é mexicano. É bom. Merluza do alá. Ah esse é o tempo do Natal tinha. Mexicano. Mexicano. Aí couve-flora assada. Vovó. Vovó. E onde compra? Onde você encontra? A gente compra online. Pelo nosso site que tá na natural.com.br. Apareceu aqui ó. Editor. 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 Não pude mais falar. Se inscreva aqui no canal. Clique em gostei. Gostei. E divulga o vídeo. O quê? Divulga. Divulga o vídeo. E até amanhã. Ah, I see you. Bye bye. I see you. Bye bye. Tchau. Tchau.